Por que que tem tanto jogador pipoqueiro? E hoje nesse vídeo nós vamos explicar isso e nós vamos mostrar certinho pra você. Fala meu crack, meu nome é Carlos Bertoldi, o seu mentor aqui na internet. E eu tô junto com o Anderson também, mentor, junto com a gente aqui nesse vídeo, certo? Certo. Já pipocou em campo ou não? Já pipoquei em campo também. Eu já pipoquei também. Ah, mas ninguém pode saber. Mas dói, dói na alma. E se o cara falasse assim, Anderson, você pipocou, você ia sumir? Aí é mais difícil, né? Aí eu falo, não, pipoquei, você tá louco? Que é isso, o jogo que tava muito difícil, começa a dar culpa no árbitro, no fulano, na torcida. É sempre culpa de alguém. É sempre culpa de alguém, mas falar que eu pipoquei, Deus me livre. Agora que a gente já parou de jogar, ufa, podemos falar, já pipocamos. E hoje nós vamos fazer aqui, Anderson, uma ilustração que foi a ideia do Anderson aqui pra mostrar o porquê que talvez você tá pipocando. Nós queremos ajudar você, cara. Se você é leão de treino, você tá se prejudicando, né, mano? Tá se prejudicando e deixando o talento pra trás. Então isso provavelmente pode ter acontecido com você ou já aconteceu com algum parceiro teu aí por algum canto do Brasil e vamos pra dentro. É, ou você tá pipocando ou você tá com raiva de quem tá pipocando. Porque o cara que tá pipocando tá prejudicando o time. Exato. E agora nós vamos trazer aqui, ó, uma ilustração. Aqueles dois caras bonitinhos lá, eles vão ajudar a gente nessa ilustração. Presta atenção no que nós vamos trazer agora. Fica ligado. Valeu, tá? Vamos, ó, de novo. Caraca, eu não joguei nada com um pouco de novo, mano. Eu sei o que que tá acontecendo, cara. Eu também não tô jogando bom. Tudo, 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 tudo dia que tem jogo, a mesma história, a gente sempre perde, cara. Bora, Léo. Vamos. É isso, mais um dia, moleque. Vou deitar no trino, parceiro. Vai, vai, vai. Toma, pai. Vai. Não cai num carro. Que isso, pai. Errou. Não dá nada, não dá nada, não dá nada. Vamos dentro. Eu deito aqui, pai. O louco, cara, quebrando a bola. Essa aqui é a representação, Anderson, do que acontece com muitos jovens no Brasil. No treino, honra, uma alegria, chega lá no treino e só quer resenha, deitando e falando mal de todo mundo e chega brincando e fazendo zoeira e passa o treino fazendo zoeira. Aí na hora do jogo, mano, quando precisa de concentração, foco, precisa estar atento, precisa cumprir a sua função, ele não treinou isso durante a semana. O treino durante a semana é uma diversão. Não que você não precise se divertir, o futebol é uma grande diversão, mas é uma diversão onde você aplica concentração, foco, funcionalidade e transformando isso em produtividade. Porque você sorrir no treino só vai ter sentido se você for produtivo no jogo, senão não adianta. Se você fica sorrindo no treino e transforma isso toda hora em brincadeira, sem levar para o lado da produtividade, você vai sofrer no jogo. Se você sofreu no jogo, é infelicidade, é falta de oportunidade, é crítica e você não vai conseguir evoluir, né, Anderson? Exatamente. O atleta, como o Ticão falou, não se concentra o ideal, da maneira ideal no treinamento. O tempo que ele passa fora do campo também é desse jeito, só brincando, só levando na esportiva e tudo mais. Chega no jogo e está desconcentrado, desfocado daquilo que ele realmente precisa fazer e aí o resultado, que muitas vezes acaba sendo o pior possível. E aí você não entende o porquê que você está jogando tão mal e não consegue aplicar aquilo que você faz, principalmente no treinamento, na hora do jogo. Ó, pra você ser um atleta decisivo, aprenda. Se você, esse cara aqui é de emoções positivas, mas não deixe com que isso atrapalhe o teu nível de foco e concentração daquilo que você mais precisa fazer no teu dia a dia. Isso aqui é fundamental, esse vídeo aqui é fundamental, certo? Se você ficou comigo e com antes até o final desse vídeo, você precisa digitar aqui Fiquei até o final e valeu a pena, porque Anderson, sabia que menos do que 5% de pessoas que assistem o vídeo, terminam o vídeo? Não fazem parte da geração 1%. Não faz parte da geração 1%. Então, se você deseja de fato ter evolução, assista, faça a jornada completa de um vídeo, por exemplo, pra você fazer a jornada completa da tua jornada. E mais, Anderson, temos o CT online aí, certo? O CT online está prontinho te esperando pra que você possa jogar cada vez com mais confiança. É isso aí, vamos embora pra dentro ou não? Bora pra dentro. Sem pipocar, né, moleque? Sem pipocar e com confiança. Nunca mais, hein? Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.